Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos fazer agora as alterações, igual a gente fez aqui no gerenciador de compras, vamos fazer agora no gerenciador de vendas também, nesse modelo aqui, que a gente tem um lado aqui dos fornecedores e aqui dos itens. A gente vai fazer agora a mesma coisa, só que lá no vendas. Lá no vendas a gente ainda está para baixo, né? A gente está com a situação, o cliente está aqui e a venda está aqui, os itens estão aqui para baixo, o que não tem como ficar inviável. Então só vamos fazer algumas alterações aqui. Bom, do mesmo jeito que a gente estava fazendo lá, a gente vai fazer de forma dinâmica. Então eu vou aqui no meu gerenciador de vendas e vou ver como é que está o nova venda. Vou ver como que está essa função dentro do meu script. Ela ainda está num modelo bem antigo assim, então a gente vai refazer essa parte aqui. Vamos apagar aqui. E eu quero pegar o mesmo modelo que eu usei no gerenciador de compras. Vou entrar aqui e ver como é que é esse script aqui e já deixar guardado no meu bloco de notas. Deixa eu guardar aqui. Guardar aqui no bloco de notas essa informação. Beleza, está guardadinho aqui. Eu clico aqui no nova compra, né? Vamos localizar essa função aqui. Não, desculpa. Ah, não podia ter clicado no cancelar. Abre nova compra, vai aqui. Vamos voltar lá para o venda daí. Gerenciador de vendas. Aqui nesse nova vendas, que de fato é o que eu quero achar. Abre nova venda. Vamos lá. Vamos pegar essa cola aqui e colar aqui dentro e vamos fazer as alterações. Vendas base de dados. Essa é a base de dados. Aqui está compras. Mudou. Formulaios de compras. Vai ser o formulário de vendas. E cola aqui. Vamos ver só assim como que funciona. Aqui está itens base de dados. Não, mas aqui está certo. Aqui tem itens base de dados também. Vamos rodar aqui o abre nova venda. Agora nessa nova função. Abre nova venda aqui. Beleza. Está aqui. Beleza. Clica no nova venda. Vamos ver se ele já puxa de forma... Deixa eu apagar tudo para ver se ele realmente está criando. Não está criando. O número de linhas de intervalo. Vamos rodar aqui dentro. Agora só para descobrir o que está acontecendo. Abre nova venda. Abre nova compra. Vamos ver se localiza aqui o abre nova venda. Essa é uma parte que eu não gosto muito do script. Tem que ficar escolhendo aqui. Abre nova venda aqui. Deixa eu rodar ele. Vamos ver onde que ele mostra esse erro. Na 821. Ele está querendo apagar os itens anteriores. Aqui na verdade não precisava. Não sei por que ele está precisando fazer isso. Aqui ele trouxe. Deixa eu ver aqui no venda das bases de dados. Se ele está trazendo certinho. Aqui eu tenho 4 itens. Aqui 4 linhas. Agora ele tem que trazer essas informações daqui. Não, não é daqui. Vai ser do item base de dados. Vamos ver por que ele não achou aqui. A última linha aqui no D1. Escrita. Vou fazer aqui um subterfúgio. Uma técnica. Aqui o a leste está pegando 0. E não existe quantidade de coluna 0. Então caso o a leste seja igual a 0. Eu vou dizer que o a leste vai ser igual a 1. O que eu fiz isso? O que eu cheguei aqui. Vou voltar aqui no formulário de venda. Aqui ele me perguntou. A minha função depende de contar quantas linhas tem na coluna D. E é 0. E não tem como fazer uma matriz com uma quantidade de coluna 0. Então se for 0, chama de 1. Para facilitar. Agora deixa eu rodar de novo aqui. Vamos lá no financiador de vendas. E roda aqui o abre nova venda. Vamos ver o que acontece. Beleza. Aqui não deu erro. Só que também não deu erro. Mas ainda não escreveu os itens. O que eu tenho os itens aqui é o... Se eu nesse busca item eu já vou encontrar. Vai ser item base de dados. Vou dar um CTRL C. E vou trazer aqui. Aqui está bem curioso. Desse jeito. Não era para ele... Aqui ele está um jeito de apagar. Depois de apagar. Aqui apaga os itens anteriores. Aqui está certinho. Só que eu tenho que fazer o cabeçalho também. O cabeçalho vai ser... O formulário. Ponto. Get range. Vai ser bem parecido com isso aqui. Eu já vou copiar e colar aqui. Só que aqui vai ser no plural. E aqui eu ainda vou trazer os dados do cabeçalho aqui. Só que daí vai ser... Vai ser a mesma coisa que eu pegar aqui. Dados do cabeçalho. Vai ser o base de dados. Que vai ser esse aqui. O item base de dados que eu acabei de mudar. Vai pegar a linha 1. 1, 1, 1. Vai pegar daqui até aqui. Daí. Vai pegar fora a fora. E o quantidade de colunas aqui. Esse aqui tem que ser o contrário. Desculpa. E o quantidade de colunas é o get last column dessa planilha aqui de cima. Aí ele vai vir e vai pegar essa matriz aqui. E vai colar aqui embaixo. Beleza. Só que daí em vez de começar na 2, 4. Deixa eu voltar para lá. Ah, vou ter que voltar no menu. Porque senão eu vou acabar fazendo errado. Deixador de vendas. E aqui a nova venda. Vamos ver se vai. Foi. É. Aqui o único problema é que ele ficou na 1. Na 2. Quer dizer. Desculpa. Era para estar na 1. Então aqui. Beleza. Agora ele ficou bem dinâmico. Se eu criar, fazer alguma alteração lá, não tem problema. Porque mesmo com essa alteração, o programa já vai fazer de forma dinâmica o conserto. Aqui. Ele já vai arrumar aqui certinho. Então aqui. Beleza. Agora vamos ver como é que está o busca item de quando for uma venda. Clica aqui. Aqui ele já marcou vendas lá, né? Lembra que a nossa variável é com base naquela primeira célula aqui, A1. E ele vai identificar quando eu clicar no usar este item. Deixa eu verificar como é que está esse usar este item. Aqui ele já está bem dinâmico também. É. Uma conferida assim por cima parece que está certo. Vamos testar, né? Usar este item. Beleza. Trouxe lá. Vai em buscar item de novo. Deixa eu pegar este item aqui. Está tudo certinho. Então, uma análise, uma... Conserto bem simples, né? Agora deixa eu buscar um cliente aqui. Um cliente que eu não sei como é que vai estar. É. Aqui ele só puxou bem diferente, na verdade. Aqui está bem fora. Eu acredito que essa parte aqui é melhor fazer de forma dinâmica também. É, na verdade, o certo era só pegar esses dois, né? E qualquer coisa, alterar o cliente lá. Então, essa parte aqui está quase certa. O usar este cliente aqui, que está como... Deixa eu mudar aqui para deixar padrão. Vou deixar usar este cliente. Neste aqui, ele também só pega dois itens, na verdade. Só duas colunas aqui da minha... Da matriz, ela fica só esses dois aqui, né? Ela está pegando muita coisa. Isso aqui não é para pegar tanta coisa assim. Deixa eu ver como é que ele está lá. É, aqui ele está pegando muita coisa, o usar este cliente. O usar este cliente vai ser só o nome... É... O nome e o id. Aqui eu realmente nem entendi por que é dessa parte aqui. Vou tirar fora. E vou rodar o usar este cliente. Porque o cliente em si, ele já tem o seu cadastro do cliente. Que é essa parte aqui, né? Se eu quiser alterar o cadastro do cliente, eu vou aqui em alterar. Não vou alterar direto no lançamento da venda dele, né? Vou clicar em usar este cliente. Vai trazer aqui. Agora ele está mais certinho. Deixa eu botar aqui uma data. E beleza. Agora eu preciso trabalhar com a questão do lançamento. O lançamento aqui também vai estar bem fora, né? Porque eu... Porque essa... Essa parte aqui estava aqui embaixo, né? Estava aqui assim. Então vai estar bem errado. Vamos ver como é que está lá, porque eu vou arrumar. É... Essa parte do cliente aqui... Daqui até aqui as informações do cliente estão tranquilos. É... Vai ser a mesma coisa. E essa parte do itens que eu tenho que fazer... Mudar bastante. Então eu já vou apagar tudo aqui dentro. Vou apagar aqui e aqui. E vou dar uma olhada como é que foi feito... O lançar itens, mas lá do... Do compras. Vai estar bem lá para baixo, provavelmente. Lança itens de compra. É esse aqui. Vou guardar num bloco de notas. E vou procurar aquele... E vou procurar este aqui. Beleza. Só que aqui... Formulário de compras. Não vai me ser com formulário de compras. Vai ser formulário de vendas, né? Então só vamos alterar aqui. Repara como é bom... Trabalhar dessa forma. Sempre com... Só duas variáveis. E tu... E essas variáveis ser tudo aqui para baixo. Porque daí tu só altera a parte de cima. E ele já altera o programa inteiro aqui, né? E aqui vai ser itens... Comprados... Vendidos, eu acho. Melhor CTRL-C e CTRL-V, né? Para não ter erro. Trazer daqui para lá. A princípio, o resto tudo igual. Vou rodar aqui agora. Volto para o menu. Vai lá no gerenciador de vendas. Vou gerar uma nova venda. Opa! Vamos ver aqui o que que deu. Vamos rodar este programa. Abre nova venda. Esse a gente acabou de mexer, né? Aqui está até certinho já. Vou deixar o ponteiro aqui em cima. Vamos ver o que que deu. Em qual linha que deu problema. Não deu problema agora. Enfim, né? Eu acho que é porque eu cliquei em selecionar. Mas enfim. Vamos fazer agora o... Vamos botar um item aqui. Usar este item. Foi para cá. Vou botar mais um item aqui. Massa. Vou botar um cliente. Vamos botar um cliente. Beleza? Vou botar uma data aqui qualquer. E vou clicar no lançar. Deixa eu ver como é que está aqui. Esse lançar eu também vou operar lá dentro. Porque se der alguma coisa de errado eu já consigo ver. Que vai ser lançar venda. Vamos ver se ele dá algum erro. Vai certinho. Foi tudo certinho. Aqui apagou tudo. Vamos ver se aqui nos itens vendidos está preenchido. Itens vendidos deu uma boa viajada aqui. Este aqui era para estar para cá, né? E esse data da venda aqui também está errado, né? Isso aqui não mudou. Isso aqui. Se data da venda não é... Data da venda... É esse aqui, né? Esse data da venda não pode estar aqui. Por que não pode estar aqui? Porque conforme eu for manuseando essa tabela, ela vai indo para cá, né? Então eu não posso... O data da venda tem que estar antes dos itens, né? Que nem eu vou mostrar agora para vocês lá na parte do itens comprados. Vou pegar aqui, itens comprados. Itens comprados. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. É nessa posição que tem que começar, né? ID, ID. E depois o data da compra. E no caso aqui vai ser... Vou ter que botar mais um. Tomara que eu não perdi o Ctrl V. Aqui. ID, ID da compra. D vai ser ID da venda. E aqui, data da venda. Agora vai dar certinho. O princípio agora vai dar certinho. O que que acontece? Quando eu estiver aqui na venda, o gerenciador de vendas é nova venda. Eu preciso pegar essa informação aqui. No data da venda. Aqui lançou a venda. Deixa eu ver onde é que eu pego aqui. Pega a data de hoje. Na verdade isso aqui está bem errado, né? Isso aqui não é... Não é aqui. É, mas pode ser. Aqui ele está lançando data da venda tanto ali como nos itens, né? Então eu vou mudar só o de itens aqui, que é o data da compra aqui. Que é venda aqui, né? Vou mudar para a data da venda. E aqui, deixa eu ver qual que é o que ele está pegando. Ele tem que pegar o linha 4, 2. Tem que ser 4,2 aqui. Linha 4, coluna 2. Fechou, ele vai pegar aqui. ID da venda aqui, né? O ID da... ID da venda. Vai aqui. 1 e 2, está certo. A ID do cliente e o... ID cliente e cliente, ele deve ter pegado aqui em outro lugar, né? Ele pegou essa parte aqui daí. Então fechou. Agora só tem que ver como é que está a parte do itens aqui, né? Ah, quer dizer, o cliente está aqui por cima provavelmente. Aí aqui é a parte da posição que ele está lançando. Ele está lançando aqui a partir da 1. Os itens. Está bem fora, se for aqui mesmo. Linha tal. Tá, mas vamos rodar de novo para ver como é que está o programa. Vou pegar aqui uns itens. Panasonic. Panasonic. Pegar outro item aqui. Se pende Panasonic. Agora eu vou pegar um com cliente. Usar este cliente. Está aqui. Beleza, deixa eu botar uma data aqui qualquer. E vou lançar. Vamos ver o que ele faz agora. Itens vendidos. Ele está só pecando aqui, ó, né? Só no ID da venda e o data da venda que ele não está trazendo certo. O que que pode ser? É nessa situação aqui que ele não... Não, isso aqui ele está certo. Eu quero saber na 2. Por que que ele não tem nada na 2? É, aqui está faltando coisa. Aqui tem que ter na posição 2. Eu preciso do ID da venda. Vai aqui. É, mas estranho que já era para estar aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para cima. Linha seguinte. Quantidade de linhas. Linha seguinte. E o 2. Linha seguinte. Coluna 2. Beleza. Quantidade de linhas de itens. Aqui vai ser o D1. Vai ser a quantidade de lá. E o... Opa! Cliquei em atualizar. É, o ID da venda eu não estou... Ô, caramba. Foi lá para... Deixa eu voltar aqui. Não estou achando o que pode ser o ID da venda. Mas já vamos descobrir. Gerenciador da venda. Vou selecionar aqui. Vou clicar em nova venda. Item vendido, na verdade. ID da venda. O que que ele pode estar fazendo? Está dando errado aqui no ID da venda. Vou pegar essa função aqui que eu atualizei a página e foi lá para cima. Aqui. Ah, aqui tem o ID da venda. Eu estou pegando. Está tudo certinho aqui. Ah, formulário de venda aqui. Item vendido. Ele está pegando. Ué, mas está tudo certo. Vamos fazer um alert para a gente localizar onde é que está esse erro. Aí eu vou vir e vou botar esse alert aqui. E vou botar o ID da venda dentro do alert para ele me dizer o que que é esse alert. O que que é isso. Clica para... Deixa eu botar um número qualquer aqui só para a gente utilizar. Não chegou lá. Deixa eu lançar algum item aqui. Vou pegar algum cliente aqui. Opa. Cliquei errado de novo. Clica aqui em usar esse cliente. Beleza. E vou clicar em lançar. Só que antes de clicar aqui eu vou tirar os que deixo em branco. Para eu não ter que ficar refazendo esse procedimento várias vezes. Como que eu descobri? É porque tem esse aspas aqui, né? Eu já sei o que vai deixar em branco. Vou rodar ele. Vamos ver o que acontece. Veio em branco. Tá. Faz sentido. Então o problema aqui é que o ID da venda ele está fora da... Ele tem que escrever o ID da venda. Ele não está fazendo o set. Aqui, ó. Aqui, como eu estou puxando em matriz, eu vou ter que escrever lá. Caso eu não tenha. Aqui eu vou ter que... Vou pegar aqui o formulário de venda. Vai ser formulário de venda.getRange. Vou pegar esse ponto aqui, que é o linha 1, coluna 2. O julgula 2.7. Value. No singular mesmo. E aqui eu tenho que pegar o quê? Eu vou escrever próxima... Aqui eu já tenho... Só mudar de posição que eu já pego. É só eu botar o linha seguinte aqui. Agora, a princípio, vai funcionar numa boa. Deixa eu rodar aqui. Se ele escreveu lá, já é um bom sinal que provavelmente ele botou aqui. Ainda não. Vamos tentar mais um pouquinho descobrir o quê que está dando de errado. E vendas, base de dados. Aqui está o 22, que já está certo. O ID da venda está certo. Aqui eu dei set value e aqui eu estou dando get nele. E aqui eu escrevo aonde. Aqui pode ser o problema aqui também. Eu tenho que saber o que é esse linha seguinte e o quantidade de linhas agora. Vou pegar aquele alert que eu já apaguei. Deveia ter apagado. Aqui eu vou pegar o alert para ele me dizer o quê que é esse quantidade... Onde está essa quantidade de linhas. Vou dar o programa. Quantidade de linhas 1. Está certo. Opa, não. Mas agora deu certo. Agora deu certo. Ele pegou a ID da... Da... Da venda 23. Aqui 23. E pegou... Ele só faltou agora pegar a data da venda. Que eu vou escrever ali agora. Data da venda. Vou botar. Data da venda. Deixa eu apagar. E a data da venda é o 4.2. Vamos ver. Linha 4.2. Beleza. Então aqui eu posso rodar que ele vai lançar lá certinho agora. Tirar esse negócio aqui. Aqui fechou. Agora vamos comentar todo este código. Aqui eu vou colocar em... Isso aqui é só para apagar. Vamos lá. Revisar linha por linha o que acontece em cada coisa. Aqui eu declaro o aplicativo. Aqui eu defino qual que é a variável com o nome de cada... Cada aba. Aqui eu encontrei a linha seguinte. A linha seguinte eu vou usar para mais de uma coisa aqui. Uma coisa que eu vou usar o linha seguinte é para determinar... Que daí ele tem nessa parte aqui. Que é para determinar o ID da venda. Porque eu estou aqui no itens vendidos. Eu vou precisar desse relacionamento de colunas aqui. De tabelas. Eu vou ter essa coluna aqui dessa tabela que eu vou relacionar com essa aqui. Só que eu preciso criar esse número aqui. E esse número aqui vai ser a quantidade de linhas desse aqui. Mais um. Daí ele vai vir e salvar aqui embaixo. Só que eu não posso chegar e só colocar aqui no final. Eu preciso colocar no próprio formulário. Por isso que vocês viram esse número aqui aparecendo. Se eu deixar em branco e clicar aqui de novo. Só deixa eu tirar aquela parte que ele apaga aqui. Para não ter que ficar tendo que botar coisa de novo. Se eu chegar e colocar aqui. Ele vai aparecer um número lá. Que vai ser o 25. De onde que é esse 25? O 25 veio daqui. Eu peguei o linha seguinte lá do venda base de dados. E somei mais um. E esse aqui vai ser o id da venda. Por que eu tenho que colocar aqui em cima o id da venda. Aqui nessa situação. Em vez de lá. Porque aqui eu já vou pegar. Vou pegar uma matriz aqui. Por que? Porque se eu tiver só esse valor aqui. Eu vou chegar. Armazenar aqui. Com uma variável. E depois vir e lançar com uma matriz aqui. Então tipo se tiver 5, 6. Ele pode chegar e lançar de uma vez só. Mas vamos voltar aqui um por um. Então beleza. Lançamento e tal. Eu declarei o aplicativo. Declarei a aba tal. A aba tal. Aqui vai ser a última linha. Que a gente já está bem craque. É o get last row. Só botar a planilha que a gente quer. Base de dados. Para o get last row. Linha seguinte é simplesmente colocar mais um. Aqui eu peguei o maior. Botei o 1 a mais. Do que o que está aqui no ID da venda. Nesse venda as bases de dados. Peguei e somei mais um. E é esse aqui. Aí beleza. Caso superado. Isso aqui daí é uma outra parte. A outra parte é. O ID do cliente. E o nome do cliente. Aqui está errado né. Aqui é o nome do cliente. Aí aqui eu pego o ID do cliente. O nome do cliente. E aqui é aquele set mais antiguinho. Que a gente estava fazendo. Que a gente pega um por um. A gente pega coluna 1. Coluna 2. Coluna 3. E vai dando set value. E aqui esse aqui não precisa. Essa parte aqui comentada. É só para voltar. Deixar em folha em branco. E beleza. Agora vamos para a lançar itens. A lançar itens é um pouquinho mais complicado. Declara a variável do Google. Faz uma variável para a aba formulário. Outra variável para a base de dados. Get last row mais 1. É a linha seguinte. Por quê? Porque eu preciso saber onde que o usuário vai lançar. Ele vai pegar a última linha aqui da base de dados. E vai somar mais 1. Eu preciso também saber a quantidade de colunas. Por que que eu preciso saber a quantidade de colunas? Eu não coloco aqui. Eu chego e defino. Ah, tem tantas colunas aqui. Ou tem tantas colunas aqui. Porque eu quero que seja dinâmico. Eu quero que o usuário possa chegar. E querer escrever aqui. Adicionar uma nova coluna. E o programa já se adaptar. Então por isso que eu já uso esse. Get last column. Daí. E esse menos 3 é por ajuste aqui. Que ele não vai começar da 1. Ele não começa daqui. Ele começa daqui. Então eu tenho que pegar a quantidade de colunas. E subtrair esse final aqui. Essa parte aqui do quantidade de colunas. Que eu estou falando dos itens no momento. Então tipo. Eu preciso saber quantos que tem aqui. Só que se eu disser. Se eu simplesmente pegasse o get last row. Sem esse get last column. E pegasse sem o menos 3. O que que ia acontecer? Ele ia calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele ia pegar 8 colunas. Só que eu não quero 8 colunas. Eu quero. 8 colunas. Menos essas colunas. Colunas aqui extras. Que daí são outras informações. Eu quero só essas aqui. E como eu quero de forma dinâmica. Eu vou pegar o get last column. E subtrair 3. Por que que eu posso sempre colocar 3? Porque não importa quantas informações. Eu vou colocando aqui para baixo. Não importa quantas informações. Eu vou colocando aqui para baixo. Ele nunca vai alterar. A coluna que ele vai estar. Ele sempre vai começar nessa coluna aqui. Então eu posso chegar e colocar menos 3 tranquilamente. Descendo aqui mais um pouco. Agora é ver quantas colunas tem na... Quantas linhas tem na coluna D. O que que é isso? É saber quantos itens foram lançados aqui. Achou quantos itens foram lançados? Subtrai 1. Por que que subtrai 1? Porque tu só quer saber os itens aqui. Tu não quer saber do cabeçalho. Então tu tem que vir e subtrair o cabeçalho. Beleza. Dados para lançar já é uma variável que a gente usa direto. A gente vai pegar a quantidade de linhas e quantidade de colunas. Que a gente já pegou aqui em cima. Fazer a getValue. E vir e lançar na base de dados. Tu pega da formulário e lança na base de dados. Por que que eu não tenho que usar aquela função de inversão? Porque essa aqui já está na mesma posição. Esse aqui está na vertical. E aqui nos itens também está na vertical. Então tu não precisa fazer aquela adaptação. Não precisa passar por meio daquela fórmula que a gente usou bastante nas outras aulas. Beleza. Aqui vou pegar o ID da venda. O ID da venda 1, 2 é aqui. E eu vou lançar como uma matriz. Que vai ser o linha seguinte. Começa na coluna 2. Por que na coluna 2? Vamos lá. Porque aqui não começa na 1. Na 1 não vai ser o mesmo número repetido. Vai ser sempre um novo número. Um ID tem que ser sempre um número novo. Só que essa aqui é uma relacionamento de colunas. Então esse aqui vai repetir várias vezes. Como por exemplo aqui. Teve duas vezes o número 13. Duas vezes o número 5. Por que? Porque é um relacionamento com esta coluna aqui. Então aqui, por exemplo, na 25. Deixa eu pegar um que tem repetido. Aqui na 17. Se eu vim aqui na 17. Essa situação aqui tem dois itens. Por isso que ela repete o número ID da venda. E a gente já faz isso dessa forma. Justamente para facilitar. A gente vai vir e vai lançar com uma matriz aqui também. A matriz é a mesma coisa. A linha seguinte. Só vai mudar de onde começa. Aí essa aqui começa na coluna 3. Porque aqui no item vendido. Eu também determinei a data da venda. Que eu posso colocar aqui. Aí depois. Quantidade de itens. Aqui eu só vou entrar na quantidade de itens. Só vai fazer essa parte aqui dentro. Quando a quantidade de linhas de itens for maior do que zero. Quer dizer o que? Quer dizer que realmente tem algum item para lançar. Porque se não tiver nenhum item para lançar. E tu entrar aqui. Ele vai dar erro no programa. A gente não quer que o usuário fique vendo o erro. Daí por isso que a gente fez dessa forma aqui. E aqui é um loop. Aqui ele simplesmente vai lançar o linha seguinte. Mais um. Que é esse número aqui. Ele sempre vai pegar o total. E somar mais um. E depois. Ele vai deixar tudo em branco. Novinho em folha. Para gerar outro lançamento. Então. Essa aula seria isso. A gente agora. Já deixou no modo mais moderno. Tanto o gerenciador de vendas. Quanto o gerenciador de compras. Talvez tenha mais alguns ajustezinhos. Mas daí fica para a próxima aula. Beleza? Até daqui a pouco. Valeu.